Olha eu de volta aí com o nosso plantão dos esportes, iniciando mais uma semana, o mês de junho. Olha, após oito jogos sem vencer, o Corinthians ganhou de 2x0 do Fluminense, com dois gols do camisa 10, Rogi Guedes, com triunfo, o primeiro sobre comando do técnico Wanderlei Luxemburgo. O timão deixa a zona de rebaixamento e sobe para a 14ª posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Já o tricolor carioca, com 13 pontos, caiu para oitavo lugar. Até que fim, né? Uma reação do Corinthians. Outras notícias do esporte você confere em nossas redes sociais. Até mais! Plantão dos Esportes. Oferecimento Goiânia Náutica. Motores, peças e serviços náuticos. Laboratório Núcleo. Música 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 Música